Fala meus amigos, bora pra mais um vídeo aqui da oficina Leomotos Mecânica e hoje o serviço é nessa XRE300 que tá aqui atrás vou mostrar pra vocês a restauração ali da parte do descanso vou virar a câmera aqui e vou mostrar pra vocês, já foi feito um serviço ali, mas não ficou bom vou mostrar pra vocês aí como que eu vou fazer esse trabalho aí, como que vai ficar o resultado final beleza galera? Fica no vídeo até o fim aí, pra vocês não perderem nada bom, então vamos lá, mostrar pra vocês aqui como que foi feito o serviço como é que tá essa parte estrutural aqui onde prende o descanso galera, uma coisa que eu vou falar pra vocês aqui que é, já até me perguntaram em alguns vídeos meus qual o tipo de solda que eu uso galera, eu tenho a mig aqui sem gás e tenho a solda elétrica isso aqui foi soldado na elétrica, porém foi usado em uma amperagem muito alta numa chapa muito fina então ele apenas fez alguns buracos aqui, não teve penetração de solda foi onde quebrou novamente então galera, tá aqui, o cliente amarrou pra poder trazer a moto pra mim aí agora o que vai ser feito aqui? vou fazer uma boa limpeza nessa peça vou fazer um reforço na estrutura vou ter que tirar toda essa solda que foi dada aqui, de qualquer maneira pra poder fazer uma estrutura boa aqui dentro pra fazer a soldagem e evitar uma futura quebra então galera, eu vou iniciar o trabalho aqui e já já eu volto com mais alguma coisa aí pra vocês então galera, fiz uma boa limpeza já nessa parte já tirei bastante daquelas brocas de solda que tinha aqui e abri uma janela no quadro aí agora eu vou mostrar pra vocês o que eu vou usar pra fazer uma estrutura de reforço sabe aquele guidãozinho velho que você tem na oficina, amassado porventura tem um aqui que é de uma moto que eu vou fazer o chassi cortei esse pedacinho ali, igual eu tô mostrando pra vocês e eu vou introduzir ele aqui vocês conseguem ver aí é claro que eu vou moldar ele exatamente certinho pra poder introduzir ele ali dentro pra gente ter uma estrutura melhor pra poder fazer uma soldagem e evitar disso quebrar novamente então é isso aí galera, eu vou acabar de fazer o molde vou vir, vou soldar vou mostrar pra vocês como que ficou aí galera, depois que eu moldei ficou dessa forma aqui eu tive que abrir um pouquinho mais a janela do chassi pra me facilitar apenas a introdução aqui dessa peça tá vendo? a gente introduz ela aqui vai encaixando ela devagarzinho agora se eu acabar de empurrar ela ela vai pra posição eu abri um rasguinho embaixo ali não sei se vocês conseguem ver uma vez que essa peça entrar aqui galera ela vai ser soldada e aí a gente vem e solda o descanso aqui a gente vai ter uma estrutura bem mais reforçada a solda vai ter uma boa penetração aqui e acho bem difícil isso aqui quebrar novamente no mesmo lugar galera, infelizmente eu não consigo fazer o serviço e mostrar a vocês que eu tô sozinho na oficina aqui peço desculpa a vocês por isso porque esse era o tipo de serviço que eu gostaria de fazer um passo a passo mostrando mesmo fazer mas eu infelizmente não tenho como mas é isso aí galera vou dar mais uma adiantada aqui e já volto aí galera, nosso pedaço de guidão já foi moldado ali dentro agora o que eu vou fazer aqui eu vou soldar essa peça por dentro aqui lógico, pra travar ela soldar de um lado do outro fechar embaixo, bonitinho fechar em cima vou dar um acabamento aí galera, essa peça aqui eu vou moldar ela também que aí depois ela vai entrar aqui na posição correta, claro e a gente acaba de unir toda essa parte estrutural aqui vou fazer a solda aqui vou voltar aqui vou mostrar pra vocês antes de fazer a união total aí galera, já fiz a soldagem vocês podem ver aí ó, tá fechado esse local aqui é bem difícil de soldar mas até que eu consegui fazer uma soldinha bacana aí o que eu vou fazer agora galera? vou usar esse disquinho flap aqui pra poder tirar o excesso e logo depois vou moldar essa peça aqui pra gente soldar ali já vai ser a solda definitiva por enquanto aquilo ali é só pra gente ter uma base estrutural então é isso aí galera vou fazer aqui já já eu volto bom galera agora é a parte principal aí que é onde a gente vai fazer a soldagem da peça novamente no local ali galera, eu fiz uma boa limpeza nessa parte onde vai pegar a solda dei uma boa esmerilhada tirei toda aquela caraca de boloto de solda que tava aqui tô fazendo o molde aqui onde ela vai ser soldada vou regular aqui a altura exata onde fica vou fazer a soldagem aqui galera bom, então vou fazer essa parte já volto pra mostrar pra vocês aí como que ficou aí galera tá soldado dei o primeiro cordão de solda aqui uma solda bem bruta como vocês podem ver ó eu ainda vou dar mais umas duas ou três soldas aqui pra poder acabar de encher aquela parte onde a gente introduziu o pedaço do guidão ali depois eu vou vir com a flapzinha pra poder dar um acabamento mas o intuito é mostrar como que ficou a solda a solda aqui por trás galera eu ainda vou dar mais um cordãozinho que aqui na parte de trás tá meio difícil de eu ter acesso pra fazer uma solda bonita mas o intuito aqui é ficar resistente então eu vou dar mais uns dois cordãozinhos de solda por trás aqui também vou dar um acabamentinho vou mostrar pra vocês como é que ficou depois antes de eu dar a pintura tá dando trabalho galera mas eu acredito que isso aqui não quebra mais aqui nessa parte não então é isso aí já já eu volto aí galera como é que ficou depois de soldado agora falta eu dar um acabamentinho aqui dar mais uma lixadinha vou usar uma disquinha flap um pouquinho mais fino eu tô usando um aqui bem grosso agora eu vou usar um fininho pra acabar de tirar as imperfeições que ficou aqui pra gente poder jogar uma tintazinha aí e finalizar esse trabalho então é isso aí galera já já eu volto aí de novo aí galera finalizada essa parte já dei uma tintazinha ali já montei o descanso vocês podem ver agora o que eu vou fazer galera tirar essa motoca do meu elevador vou mostrar pra vocês aí essa motinha em pé segura pelo descanso né a única parte que não ficou muito bonitinha foi a parte interna ali galera porque eu não consegui ter um acesso melhor fazer uma soldagem tá seguro porque foi eu dei umas três camadas ali de solda fiz uma escareada boa antes de fazer a soldagem pela frente aqui eu fiz um acabamentinho então é isso aí galera vou tirar essa motoca daqui já mostro pra vocês aí aí galera mais um serviço aí concluído com sucesso graças a Deus a motinha ficou numa altura boa vocês podem ver aí em vista do que tava ficou muito bom eu queria que isso aqui tivesse ficado melhor mas devido aquela soldagem grotesca que tava anteriormente aí eu não tive muita base pra poder fazer uma um serviço de melhor qualidade vamos dizer assim né uma vez quando a gente pega um serviço que já tinha sido feito e mal feito fica difícil da gente refazer mas acredito que tenha ficado bom pelo que tava vou sentar na motoca aqui como é que ficou bom galera tô na moto aqui não caí não isso aí então tá aí galera serviço concluído espero que vocês tenham gostado fiquem todos com Deus aí e até o próximo vídeo tamo junto galera tchau